O que é que eu vou estar filmando? Só filmar? Demora um bom tempo. A filmagem você tem que fazer com jeito. Talvez você não pode mudar a posição bruscamente da câmera. Tem que ser na escala... Demora um bom tempo. Já demora? Tá bom. Tá bom. Eu tenho muito tempo de filmagem. A cartão é do Diego. Só que não tem carga, vai desligar. Doutor Malebo. Tchau. 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 Tchau.